Atenção, partida para o quinto páreo do programa. Vai para a dianteira, Donda Guanabara. Vai tirando vantagem de um corpo e meio, dois, três, enquanto Coisa de Louco. Segundo, cheque mata em terceira, pareira do Monteiro em quarto. Depois aparece o Sambador, dominado pelo Don Quilates. Vamos assim para o final da reta, vamos descer na grande corba. Coisa de Louco fez a diagonal e dominou a carreira. Tirou um corpo e meio, dois, três, para o segundo colocado, Donda Guanabara. Enquanto o Don Quilates, muito longe, já tomou a terceira, a colocação, cheque mata em quarto. Em quinto, aparece Mind of Republic, depois possuído. Longe em último, o Sambador, longa e extensa, fila indiana. Segunda parte da curva, Coisa de Louco, quatro, cinco e seis para a Donda Guanabara. Dois corpos para a Don Quilates, meio para cheque mata. Vários para Mind of Republic, Sambador tomou a penúltima e vai tentar a quinta. Contorna a última, a Corviendram pela rena final. Coisa de Louco na ponta, três, quatro e cinco corpos. Desvantagem, Don Quilates briga com o cheque mata e mais Donda Guanabara pelo segundo lugar. Coisa de Louco na ponta. O Joque olha para trás, Don Quilates vai encurtando a distância pelo lado de fora. Cruzaram os trezentos metros lá. Coisa de Louco na ponta, Don Quilates já continuam avançando. Vamos para os dois, Coisa de Louco é mais mexido, sacudido. Vai se mandando, Coisa de Louco. Don Quilates segundo, Coisa de Louco, Nova Iñane. Três e quatro para Don Quilates. Sambador terceiro, cruza na faixa final. Foi esse o resultado do quinto págino.